Funcionários da usina Virgulino estão novamente de braços cruzados. Dessa vez, os trabalhadores da unidade José Bonifácio foram até monções. Por quê? Em monções o pessoal recebeu salários atrasados, mas o de José Bonifácio ainda não foram pagos, viu gente? Caminhões foram colocados aí na frente da usina para tentar impedir que mais funcionários entrem na unidade. Bom, eles reivindicam também, além dos salários atrasados, benefícios como vale-refeição, cesta básica, que também não foram pagos até agora. A empresa não respondeu nossos questionamentos, estamos procurando eles desde ontem até agora. Ninguém se manifestou sobre esse caso, um caso polêmico, né? Afinal, envolve o salário de trabalhadores nessa reta final do ano. Então, o espaço está aberto caso a usina queira se manifestar.